Bolsa de Valores está barata ou não? Já esteve mais barato, mas ela era um barato que era problemático demais. As coisas não podem ser simplesmente vistas em termos absolutos. Uma Ferrari é caro, pode ser caro ou pode ser barato, depende de quanto você pagou em relação à qualidade do carro. Então o que eu quero dizer, a Bolsa era muito barata há 12 meses em relação ao lucro, em relação ao patrimônio das empresas, mas porque você tinha muitos riscos no horizonte. E aí poderíamos elencar uma série de riscos, mas principalmente, primeiro, uma incerteza muito grande com a troca de governo no Brasil. Você saía de um governo de direita que era bem percebido pelo mercado para um governo de esquerda, ninguém sabia o que esperar. E você tinha um mundo inflacionário e de altas taxas de juros. Então nesse cenário é natural, você tem mais risco, você tem mais incerteza, as coisas ficam mais depreciadas. O prêmio de risco tem que ser mais alto. Ou seja, para comprar a Bolsa você exige um retorno potencial muito mais atraente.